Bom gente, continuando a série de vídeos de passos importantes para uma maquiagem perfeita Então nós hoje estamos na terceira etapa Já viemos para a primeira, que é a limpeza, hidratação Segunda, primer E a terceira, na verdade, que nós estamos é a base Gente, a base é um item também essencial Porque tem muita gente aí que só bota o pó Então não é só o pó É importante, tá? Que coloquemos, que a gente passe a base E que seja no nosso tom adequado Leia, mas eu comprei uma base e não foi no tom adequado Tente comprar tipo um pó, que é mais barato E fazer a misturinha até chegar ao tom da tua pele Mas o ideal mesmo para você saber a cor da tua base É chegar em uma loja e testar, gente Então, aqui na Pacto Cosméticos, na nossa loja Nós temos, a gente investe, né? Nas amostras das bases A gente tem a base da Vontão Tomate como a Flower, né? A gente tem aqui, se você vier, querer saber Não sabe qual o seu tom de base Você pode estar passando aqui em nossa loja Que nós temos as amostras, tá? Isso é muito importante, ter amostra Justamente para você ver Você só vai saber o seu tom passando Nessa área aqui Nada de passar em dorso da mão Aqui, tá? Nada disso Então, é aqui que começam a aparecer os erros de produção A escolha certa da base É a responsável, tá? Por uma grande... Por grande parte do sucesso da make Em primeiro lugar É necessário, como eu já falei para vocês Eleger o nível de cobertura Na verdade, eu ainda nem tinha falado, né? Necessário Qual cobertura que você quer? Aquela cobertura mais leve? Aquela cobertura mate? A cobertura Power, né? Aquela Power que chegou Vim para mesmo abalar Cheguei, festa e tudo Você vai escolher Eu já indico, assim Para a pele madura Que seja aquela base mais fluida Que não seja tão pesada Porque senão Ela vem marcando, né? As linhas de expressão Os pés de galinha Então não é legal Então não é legal usar aquela base Power Mas que vem marcar realmente As linhas e as ruguinhas Assim Depois, na hora da compra É imprescindível testar Como eu já falei para vocês Se vocês gostam da cor Se vocês não gostam Porque vocês só vão saber A tua cor testando Entendido? Então escolha a sua cor A textura E da base E se certifica, né? De ter um bom Um bom acessório Para aplicá-la Porque você pode ser Qual dos acessórios? Pode ser A escovinha Tem uma escovinha Já que a gente Os pincéis Kabuki A esponjinha A gente também A esponjinha É um acessório bem barato Que você também Pode estar encontrando Em nossa loja Nós tínhamos os pincéis Kabuki Mas assim A gente trouxe bastante Mas voou, né? Saiu muito Mas a gente vai estar Repondo esse estoque Mas aí você pode Estar encontrando Em qualquer dessas lojinhas Tem aquela esponjinha também Queijinho Que ela vem bastante E é bem barato, né? Então assim É bem legal Tem gente que Enquanto você não tem Passa com as próprias mãos Com os próprios dedos Também, gente Que fica também Uma cobertura legal Um acabamento legal, né? Então a base Ela deve ser passada Também, gente Até o pescoço Tá ok? Passa a sua base Justamente para não criar Aquela Aquele efeito De cor diferente Aqui uma cor E aqui outra cor Tá? Para ter um resultado Bem adequado E assim Não use o produto Em excesso Se necessário O melhor realmente É você utilizar Um pincel Tá? Para suavizar Primeiro você vai fazer o que? Vai vir depositando Deposita Dando leves batidinhas Para depois Passar o pincel Tá? E aí? Estão gostando das dicas? Hum? Está interessante Para vocês? Deixa aqui nos comentários Se vocês estão gostando Tá? E se vocês aprenderam Com a dica O que vocês aprenderam O que vocês não sabiam É muito importante Para mim Eu vou ler um por um Tá? Demora um pouquinho Mas eu leio E respondo vocês Então gente Deixa aqui também Sugestões de vídeos Tá? Que vocês querem assistir Por aqui Então Super beijo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tchau